É o processo, é o item 29, processo 48.500.00.42.45.2016.77. Regulamentação da portaria MME nº 388 de 2016, que trata dos termos e condições para a prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica por órgão ou entidade da Administração Pública Federal, trata-se de uma retificação. Em 13 de setembro de 2016, a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública 63 de 2016 para discutir a proposta de regulamentação da portaria MME nº 388, que trata dos termos e condições para a prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica por órgão ou entidade da Administração Pública Federal. No âmbito de tal decisão, foi aprovada cautelamente a aplicação de dispositivos elencados no despacho 2.447 de 2016, os quais estão vigentes desde o dia 1º de setembro de 2016, que foi a data da publicação de aula oficial da União. Em 26 de setembro de 2016, o Ministério da Energia emitiu um despacho que estabeleceu a eficácia da extinção da concessão da Companhia Energética de Roraima, a ser otorgada por meio da portaria MME nº 920, de 1969, a zero hora do dia 1º de julho de 2017, e definiu que a prestação de serviço designada... Desculpe, 2016. 1º de janeiro de 2017. Exatamente, 1º de janeiro de 2017. Obrigado. ...e definiu que a prestação de serviço designada à Boa Vista dá-se a partir de zero hora do dia 1º de janeiro de 2017. É o relatório. Ok. Trata-se da ratificação do despacho 2447, de 2016, tendo em vista a publicação do despacho do Ministério da Energia, o nº 185, de 26 de nove de 2016, secção 1, p. 99. O despacho alterou o dispositivo de alguns regulamentos que efetivamente resultam na postergação da extinção da concessão da SER e da assunção da prestação de serviço de distribuição pela Boa Vista para 1º de janeiro de 2017. Tendo em vista que o prazo para que a Boa Vista passe a atender aos consumidores anteriormente atendidos pela SER foi alterado de 1º de outubro de 2016, então essa é a grande mudança, para 1º de janeiro de 2017. Faz necessário, portanto, alterar o despacho 2447, de 2016, com vista a revogar os itens 2 e item 4. Diante do exposto que consta no processo 48.500.004245-2016, dígito 77, voto por revogar os itens 2 e 4 do despacho 2447-2016, em razão do disposto no despacho do Ministério da Energia, do Ministro da Energia, publicado no 2º 185, de 26 de setembro de 2016, secção 1, p. 99, que alterou a data para que a Boa Vista passasse a atender os consumidores anteriormente atendidos pela SER, de 1º de outubro de 2016 para 1º de janeiro de 2017. É o voto. Em discussão? É, aqui, como disse o diretor Reiver, então, somente para ajustar essa nova definição do Ministério, que alterou a data de 1º de outubro, até porque, na época, não foi atentado para isso, tinha uma coincidência que não era conveniente, que era em relação às eleições do dia 3 de outubro. Então, essa alteração para o dia 1º, e aí esses comandos que estavam valendo já pelo despacho anterior deixam de fazer sentido e serão oportunamente reavaliados. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por revogar os itens 2 e 4 do despacho 2.447 de 2016, em razão do disposto no despacho do Ministério de Minas e Energia, publicado no Diário Oficial, o despacho de número 185, de 26 de nove de 2016, ou seja, de ontem, que alterou a data para que a Boa Vista passe a atender os consumidores anteriormente atendidos pela SER, ou até então atendidos pela SER, de 1 de 10 de 2016 para 1 de janeiro de 2017. Bem, esse, então, era o nosso último item da pauta. Antes de encerrar, queria aqui cumprimentar o doutor Rafael, que estreou aqui na reunião pública e se saiu muito bem como secretário-geral, doutor Rafael. Obrigado, doutor Rafael. Então, declaro encerrada essa 36ª reunião público-ordinária da diretoria. Uma boa tarde a todos. Obrigado. 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 Obrigado.